Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal com as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o curioso caso de um visitante que simplesmente comeu uma obra de arte lá na Coreia e também sobre uma escultura polêmica de uma sereia recém-inaugurada lá na Itália, além, é claro, das exposições em destaque no Brasil e em Portugal. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís? Muito legal essa história. De novo aconteceu, isso aconteceu na Coreia, no Museu de Arte, que se chama Lyon Museum of Art, isso é em Seul, na Coreia, e de novo a escultura do Maurício Catelan, chamada Comedian, que no fundo basicamente é uma banana presa com uma fita, uma silver tape na parede, ela foi novamente comida. Inicialmente ela foi comida na Art Basel Miami por um artista, deixa eu ver se o nome dele eu lembro, vou tentar lembrar o nome dele, não, eu tenho anotado aqui, David da Tuma, que comeu a arte dele, e o David terminou morrendo por outras causas, não está vivo, e a arte do Maurício Catelan foi comida novamente em Seul, e no fundo era um aluno, eu acredito, não era um artista, ele falou que estava com fome e que deu vontade de comer a banana. No fundo ele estava afim de fazer um agito, e na minha opinião fez ele muito bem, porque a obra de arte em si não é a banana, não é a fita prateada, mas é o conceito da banana presa com fita prateada na parede. Essa banana era trocada mesmo duas vezes por semana, uma vez por semana, à medida que ela ia estragando, eles repunham uma outra banana. E o aluno foi lá, comeu, disse que estava com fome e que não fazia mal ter comido a banana. O artista Maurício Catelan foi questionado sobre isso, e ele falou, tudo bem, sem problemas. O Maurício Catelan sabe que a arte dele é conceitual, então o fato da banana não ser a original, o fato da fita prateada não ser a original, faz pouca diferença para o conceito da obra de arte, que é realmente questionar o sistema da arte, tanto é que a obra de arte se chama Comedian. E a gente está falando aqui, então é mais uma forma de promoção da arte que funcionou muito bem. O aluno entrou no mapa, todo mundo está falando dele, e de novo o Maurício Catelan entrou no mapa das notícias de arte, que a gente está falando dele aqui. Divertido isso, não teve nenhum prejuízo para ninguém, e isso eu acho legal, quando você faz algum tipo de intervenção numa obra de arte, que basicamente foi feita para ter algum tipo de brincadeira em cima dela. Então está tudo certo. Eu achei engraçado que depois que ele comeu a banana, ele foi lá e colou de volta na casa. Foi, como todo coreano, ele foi um cara muito educado, educadíssimo. Ele falou, olha, eu vou pôr a obra que, a parte que não interessa da banana, eu vou pôr de volta e que siga a instalação. Lembrando que lá no Arte Ref a gente tem uma notícia sobre as dez principais, ou as mais polêmicas, as obras do Maurício, é Maurício que fala, né? Maurício, Maurício Catelan. Maurício. Aliás, a gente falou do Maurício Catelan, coincidentemente, a semana passada, que eu falei da obra que ele tem, que se chama América, que é uma privada, aliás, ela foi roubada, eu falei na semana passada, é uma privada, é 18 quilates, e que também é uma brincadeira do Maurício Catelan, contextualizando o que é a América para ele. Então, ele é um artista cheio de obras interessantes, eu vou pôr algumas aqui, enquanto eu estou falando, para vocês terem uma ideia de como ele é. Coincidência, não? Eu falo do Maurício Catelan uma semana, e na semana seguinte, come a banana dele de novo. Se você não sabe do que estamos falando, volte uma casa no episódio anterior, número quatro, falamos sobre Maurício Catelan também. Era quatro ou cinco? Estamos na cinco. Agora eu já me perdi. Ah, desculpa. Enfim, no episódio anterior. Aliás, eu queria falar uma coisa que a gente deveria ter falado, a gente, quando acabou de gravar, a gente se ligou da besteira que falou. Lembra? Que a gente falou sobre Tahiti. Errada. E a gente falou Haiti. A gente errou o oceano. São duas ilhas, mas que estão muito distantes entre elas, e o Gauguin não foi para o Haiti, mas sim para o Haiti. Desculpem a todos. Desculpa. Aí, está vendo de novo. Tahiti. O Gauguin foi para o Tahiti e ninguém foi, que a gente conheça de artista, para o Haiti. Sim, a gente estava falando sobre a exposição do Paul Gauguin lá no MASP, né? Exatamente. Muito bem. Então, fica aqui o registro da nossa errata. Desculpa, haitianos, tahitianos e fãs de Gauguin. Próxima notícia? Próxima notícia é com você. Uma escultura representando uma sereia chamada Ilmare, produzida por estudantes de uma escola de arte, foi instalada em uma pequena cidade de pescadores chamada Monopoli, lá na Itália. Até aí, tudo bem, né? A escultura de sereia numa cidade litorânea é totalmente comum. Porém, a polêmica é que essa escultura está chamando a atenção de moradores e também de internautas por suas formas excessivamente voluptuosas. E vejam que tanto de frente quanto de costas, a sereia também aparece com um aspecto bem sexualizado. E já que a internet não perdoa, A polêmica gerou, inclusive, vários memes interessantes das pessoas refazendo o desenho da escultura e também sobre outras esculturas de sereias em suas cidades. Enfim, vamos entender o contexto para não ser muito moralista aqui, né? A obra deveria homenagear a renomada cientista italiana Rita Levi Montaltini. Essa mulher, a Rita, ela ganhou um Nobel de Medicina em 86 com descobertas que ela fez sobre células nervosas e que ampliaram os conhecimentos sobre o mal de Alzheimer. Ok. Então, assim, para além da incoerência entre a proposta de quem a estamos homenageando e a obra que acabou saindo, também tivemos aqui um segundo debate muito falado aqui na internet, que é a hipersexualização dos corpos femininos quando retratadas em obras de arte, especialmente nas esculturas. Ah, Thais, então quer dizer que uma pessoa não pode esculpir uma mulher gostosona? Pode, com certeza pode. Mas existem contextos e contextos. E se o artista quer homenagear uma mulher por suas conquistas intelectuais, não faz muito sentido a gente ficar exaltando seus atributos físicos, e é isso que muita gente está falando por aqui, principalmente uma mulher nua, por exemplo. E também é importante a gente ressaltar que essas esculturas muitas vezes são feitas por artistas homens. E eu queria colocar aqui outra reflexão, que é, esse caso me lembrou outros dois momentos em que as esculturas produzidas por homens também levantaram as formas físicas das mulheres com um certo exagero. O primeiro caso que eu queria falar é a Medusa com Cabeça de Perseu, essa escultura ficou muito famosa, lá em Nova York, que é do artista Luciano Garbati, e foi produzida em apoio ao movimento Me Too. Muitos de vocês devem se lembrar. E foi muito criticada, tanto pelo teor violento da escultura, quanto também uma nudez explícita e que muitos acharam desnecessário para a ocasião. Outra escultura que também levantou muita polêmica, que também foi na Itália, se chama A Respirgadora de Sapri, do artista Emanuele Stefano. Ela foi produzida em homenagem a uma guerrilheira, uma revolucionária, que combateu ao lado de outros 300 homens numa batalha contra os Bourbons no século XIX. Também deu o que falar. E para finalizar, eu queria sugerir aqui uma reflexão. Por que não, né? Quando a gente quer homenagear uma mulher, por que não convidar então uma escultora para fazer essa obra? E foi o que aconteceu, por exemplo, no porto de Santa Teresa Galura, também lá na Itália. Foi a escultora Maria Scano que foi chamada para homenagear a Nossa Senhora dos Navegantes. E ela criou esta belíssima obra-prima, que obviamente também causou polêmica por sua lindíssima, maravilhosa semelhança com um aspecto, um local muito peculiar do corpo feminino, mas que dessa vez foi executada com a delicadeza perfeita. O que você achou disso, Paulo? Olha, você sabe que eu fui procurar a imagem, eu concordo com você, eu acho que tem que dar espaço para as pessoas retratarem mulheres com outros olhos. e essa cientista, eu por curiosidade, falei, bom, deixa eu dar uma olhada, como ela era, para ver se de alguma forma ela tinha peitos gigantescos e um bumbum gigantesco. Não, ela era magrinha, não tinha nada assim, não teve nenhuma, foi da cabeça do artista resolver fazer aquilo. Se foi infeliz ou não, não sei, mas a ideia que você deu, ela é fantástica, eu acho que ela tem que ser feita mesmo e dar mais espaço para as mulheres poderem reproduzir mulheres. Por que não? Bom, vamos falar de notícias agora pelo mundo? Vamos. Então, hoje é a primeira vez que a gente vai dar notícias mais elaboradas sobre Portugal, a gente deu isso na semana passada, mas hoje a gente vai contar com a Maria Paula. E a Maria Paula está lá em Lisboa, aliás, desculpa, a Maria Paula está no Porto, e ela vai falar com a gente sobre as notícias de Portugal. Maria Paula, tudo bem? É um prazer ter você aqui no canal, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você faz aí em Portugal. Obrigada, Paula, é um prazer estar aqui também. Eu sou estudante de Relações Internacionais, estou me formando agora aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu estagio na Galeria Tilsey do Porto, e agora estou aqui no Art Talks, trazendo algumas notícias de Portugal. Então me conta quais são as notícias que você tem para essa semana. A primeira é para quem está no Porto. A Fundação Serralves, pela primeira vez, reuniu todas as obras da coleção do Banco Privado de Portugal, e vai expor numa exposição chamada A Quem Interessa, uma coleção, uma carta. Ela começou ontem, na verdade, dia 2 de maio, e vai até dia 9 de outubro. Uma coleção muito, muito legal. E a Fundação Serralves, para quem é de Portugal, provavelmente já deve ter ouvido falar, é um lugar incrível e que vale a pena dar uma passadinha. A próxima já é para quem está em Lisboa. A Galeria Atelier Natália Gromicho, que é muito famosa aqui, é uma das referências em arte contemporânea da cidade, está celebrando 10 anos de mercado. E para isso, ela selecionou seus Golden Members, os seus artistas mais importantes ou com mais renome. E ela está fazendo uma exposição que vai até o final do ano, também para celebrar esses 10 anos. Está uma coleção muito legal, esse eu tive o prazer de conhecer antecipadamente. Mas ela vai ao público apenas no dia 6 de maio, e o ateliê está aberto todos os dias do meio dia 5, em Lisboa. A terceira, na verdade, não é uma exposição que está acontecendo em Portugal, mas é uma notícia muito legal para quem acompanha a arte aqui em Portugal, porque a artista Joana Vasconcelos, que é muito célebre aqui em Portugal, ela acabou de inaugurar a sua obra no Castelo de Vincennes, em Paris, que se chama A Árvore da Vida. Na verdade, é uma escultura que era para ter sido inaugurada no ano passado, mas viveu alguns problemas técnicos, foi adiado para esse ano, e ela é uma escultura que foi inspirada nos sentimentos ou nas agonias vividas na pandemia. Também foi inspirada em uma peça grega, no mito grego, de Daphne, que era o grande amor de Apolo, que recorre ao seu pai para tentar escapar das punições de Deus, e acaba virando uma árvore, uma árvore de louro. Mas a Joana Vasconcelos também não fica só em Paris esse ano, ela vai inaugurar em maio agora no Reino Unido, com sua obra Bolo de Noiva, em julho na China, e em setembro ela volta para Portugal no mate. E também ela está fixa esse ano no Castelo de Uffizi, na Itália, e no Palácio Pitti, em Florença também, que é muito legal. Bom, Maria, muito obrigado pelas notícias, espero que você tenha mais notícias fresquinhas para a semana que vem, e foi muito legal ter você participando do Art Talks. Agora, vamos de volta ao Brasil, Thaís, é com você então. Museu Judaico de São Paulo apresenta, a partir do dia 6 de maio, a exposição Artistas do Papel, obras colecionadas por Ruth Tarazanti. Essa exposição reúne, então, 32 obras de artistas mulheres judias, feitas em papel e em diversas técnicas, visando, então, destacar a importância da presença das mulheres nesse núcleo artístico. Essa é a primeira amostra, composta exclusivamente por obras do acervo do museu. As peças foram coletadas por Ruth Tarazanti, que é curadora e também uma das fundadoras do Museu Judaico de São Paulo. A exposição fica em cartaz até o dia 13 de agosto. E agora eu vou falar... Muito legal. Inclusive, acho que é legal falar do Museu Judaico, porque eles têm uma proposta muito interessante. Obviamente, eles têm falado de artistas que são de origem judaica, mas, no fundo, eles falam sobre arte. Não é arte judaica, mas é arte. E todas as exposições que eles montaram até agora realmente foram muito bem feitas. E o espaço é lindo, né? Sim. Muito bonito. Bom, vocês pediram e nós mantivemos os editais aqui nesse programa. Pra quem não sabe do que eu estou falando, no último episódio a gente deu, pela primeira vez, algumas notícias sobre editais. E aí a gente perguntou se vocês, nossa audiência, queriam continuar recebendo informações sobre editais. E chuva de comentários, todo mundo querendo saber de edital. Então lá vai mais um. Aliás, edital mais residência artística. É uma residência chamada Ecologias Especulativas, que faz parte do programa Lab Verde. Ela abriu um edital para artistas brasileiros interessados em uma imersão criativa na floresta amazônica. O projeto, então, financia a passagem, a hospedagem, a expedição, a formação, além de remunerar com 3 mil reais cada selecionado, que vai passar ali 10 dias na floresta amazônica criando seus conteúdos. O edital fica aberto até 8 de maio. Eu amei muito esse edital, estou quase me inscrevendo. Leiam bem o edital, prestem atenção nas perguntas e só respondam o que foi perguntado. Esse é um dos grandes segredos de se passar no edital. É responder o que está sendo perguntado. Se você começar a divagar muito, imagina quantas pessoas mandam propostas para edital e a comissão julgadora tem que primeiro bater o olho. Se ao bater o olhar em um candidato, as respostas não estão cumprindo o que foi perguntado, ele vai ser eliminado na hora. Então, leia bem o edital antes de começar a preencher a papelada. Essa é uma dica que foi me dada há um tempo atrás e que eu repito para todo mundo. Gaste um tempinho caso você queira passar no edital. Exatamente, é facinho a gente se passar, né? E escrever demais, escrever de menos, faltar documentação. Então, atenção. E falar o que as pessoas não querem ouvir. Então... Muito bem, ficamos por aqui então. Lembrando que todas as notícias e as exposições que trouxemos aqui estão todas, é claro, disponíveis lá no Arte Ref. Se você chegou até o final, muito obrigada pela sua presença. Dá aquela curtida aqui no vídeo, recomenda o nosso canal para os seus amigos ou para as suas amigas, aqueles artistas que podem também gostar de receber essas informações. Para quem está nos ouvindo pelo podcast, avalie nosso programa, comente também e continue mandando as suas dúvidas, as suas perguntas e o que você está achando aqui do nosso programa, né, Paulo? Isso aí. Por favor, fale bem da gente. É muito importante para a gente. No fundo, quanto mais vocês falam bem, mais pessoas que gostam de arte ficam sabendo da gente. Isso é importante. Porque a gente pode atingir mais pessoas interessadas no assunto. Isso aí. Muito obrigada, Maria Paula, nossa correspondente portuguesa maravilhosa. Obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.